Música 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 Eu hoje vou dizer que muitas vezes me feri pra não te machucar Que muitas vezes eu chorei pra não te ver chorar Muitas vezes me saí e te deixei ficar Eu hoje vou dizer que a sombra das noites sem você aqui O medo do desejo de te possuir O paixão que carreguei em todo o seu Seria você aqui Música Na verdade esse amor foi a pedra do caminho Foi o poço que secou Foi a dama de espinhos Foi a rosa pelo chão Foi o sonho que eravou A minha vida Na verdade esse amor Foi o tira que dá roupa Foi o pano que rascou Foi o rir no centro inteiro Foi a lua da tua mão Foi o sonho que eravou A minha vida Música Música